E vai até sexta-feira, a Feira do Peixe, na região central de Teoflotone. Pescados frescos e produtos de qualidade são os atrativos durante a Semana Santa. Pescaria, mas sem anzol. É, o peixinho vivo na hora aqui, ó. Tambaqui, carpa, tilápia. O seu Rui disse que não perde nenhuma edição da feira e veio logo cedo garantir o peixe para um almoço especial com uma filha, na sexta-feira da Paixão. Eu venho todo ano. E o peixe? O peixe aqui é saudável, como em todo lugar. E que bom que nós vamos comer peixe que aqui está em abundância, ainda vai chegar mais. O movimento estava aquecido neste primeiro dia da feira. É a edição de número 28, que marca o retorno do evento depois de três anos sem ser realizado por causa da pandemia do novo coronavírus. A feira do peixe é uma tradição no período da Semana Santa e é realizada no centro da cidade. Apesar do nome, vários outros produtos tão procurados quanto os peixes frescos e o famoso bacalhau também são vendidos. É o caso dos ovos de Páscoa, além de temperos. Só para se ter noção da grandeza, da importância desse evento para a economia de Teoflotone, de acordo com a prefeitura, são movimentados pelo menos 2 milhões de reais durante esses três dias de evento. O impacto é muito grande na economia. Só em 2019, que foi a última feira que nós demos uma pausa por causa da pandemia, foi vendido aqui em média de 35 toneladas de peixe. É uma feira para a economia solidária, para aquecer as finanças do próprio produtor, do agricultor e também dos feirantes. A vigilância sanitária estava de olho e falou sobre a qualidade dos produtos. A gente fiscaliza os peixes para ver a questão principalmente da temperatura, acondicionamento e temperatura. Então os freezers estão gelando bem, os produtos congelados estão devidamente em congelamento. Tem qualidade, tem produto com qualidade e a gente vai estar aí durante todos os dias da feira para poder estar verificando essa questão aí da qualidade dos produtos. Josi é uma das 50 feirantes presentes neste ano. Ela conta que já participou de todas as edições com vendas de cestas de ovos de Páscoa, que fabrica há 29 anos. Para ela, a expectativa é superar as vendas já tidas em todas as edições. Sou comerciante no mercado municipal, trabalho com banca de carne no mercado municipal. E hoje eu participo da feira, que é desde a primeira feira que eu estou aqui. A expectativa é muito grande de comprar, de vender. A gente está fazendo sorteio, que compra uma cesta, ganha uma grande no sorteio. E vamos esperar a vinda, que Deus abençoe a nós, que sai tudo bem.